Oi gente eu tô aqui no CityWalk do Universal Studios de Hollywood e eu vou dar uma viradinha aí só pra vocês verem lá atrás onde que eu tô aqui, só tá vendo a minha testa aí, mas é isso mesmo, eu sou vlogger profissional, vou virar a câmera pra ficar melhor, vamos dar uma olhada aí galera Bem legal né, foi bem só pra vocês verem mesmo como que é se tiver mais tempo, se eu filmar eu filmo, mas eu quero aproveitar então um beijo né, e até o próximo vlog Música Música Essa máquina aqui você coloca quatro quarters e vamos ver o que vai sair Vamos ver Espera aí Trabalheira, só pra fazer o vlog, vamos lá Ó, pra prender, puxa e empurrar, tá? Vamos ver qual que sai Tchau 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 O que é isso? O que é isso?